Quando o narcisista faz o descarte dizendo que te ama. Dentre tantas as formas de manipulações e abusos feitas pelo narcisista durante todo o decorrer de uma relação. Ele ou ela no momento do descarte ainda vai dizer que ama muito você. Alegando simplesmente. A gente não dará certo. Temos opiniões diferentes. Te amo muito, mas não quero mais continuar. Paramos por aqui. Irá se utilizar desta absurda justificativa com o maior descaramento. Como narcisista é aquele ser frio, desalmado, que passou o tempo todo dizendo da boca para fora que te amava. Na hora do descarte dizer mais uma vez que te ama se utilizando da mentira. Para ele não fará a mínima diferença. A sua falta de empatia não deixará que ele ou ela sinta algum remorso ao te usar até mesmo nesta hora final. Faltará ao narcisista a compaixão para entender que se a relação não representou nada para ele. Pelo menos marcou muito para a outra parte. Mas o narcisista não tem esta capacidade e este raciocínio. Neste momento o que o narcisista mais quer é massacrar a vítima e humilhar ao máximo neste pouco tempo que ainda resta. Te descartar dizendo que te ama é uma forma de culpabilizar ainda mais você. Para deixar em você todo o sentimento de culpa de que você está perdendo alguém especial e único. Que tanto te ama e você não soube conservar e dar o valor a ele merecido. Mesmo te descartando o narcisista não deixará de fazê-lo se utilizando de manipulações de todo tipo. Mas esta história maluca de dizer que ainda te ama justamente na hora em que está te abandonando de forma tão cruel. Em muitíssimo grave e desqualificada. Esta é a forma encontrada pelo narcisista para te dar o golpe final e fatal. De forma que seja a mais dolorosa possível. Uma maldade que deixará qualquer pessoa derrotada sem nada a entender. Assim o narcisista criará na vítima a falsa sensação de que realmente ele ama sim. Mas está indo embora por diversos outros motivos. Ele deixa uma espécie de aviso de que um dia poderá voltar. Quem sabe aumentando ainda mais a dor e agonia. Milhares de perguntas ficarão na cabeça da vítima. Onde foi que eu errei? Ele me amava. Ela me amava e eu fiz tudo errado. O narcisista dificilmente ou quase nunca vai descartar você dizendo as palavras não te amo mais. Sempre será por outro motivo. Falta de afinidade. Discordâncias. Pensamos diferente. Preciso mudar minha vida. Ou ainda. Você não me entende. É por isso que vítimas quando são descartadas trazem fortes relatos de muita tristeza. Sensação de vazio. Uma grande devastação. Onde muitas aceitam a culpa realmente por coisas que não fez. Uma sensação estranha de que você está sendo sugado para dentro de um túnel. E a grande maioria alegando ter dificuldades em superar o trauma e esquecer do abusador. Mas é justamente isso que o narcisista idealizou para acontecer. Deixar marcas em você e muitas dúvidas. Para você criar dependência e nunca esquecer. Como na nobra acaso um dia ele resolver te sugar novamente. Se um dia mais adiante ele achar necessário e te procurar para tentar o processo de expiração. Irá dizer. Mas eu sempre amei você. Nunca neguei isso. Você sabe muito bem que é verdade. O narcisista vai agir como alguém que diz amar sorvete do sabor morango. Mas sempre que vai a sorveteria com você nunca pedirá o sabor morango e sim qualquer outro. Assim é o narcisista. Usará um discurso mas fará outra coisa. Diz eu te amo. Mas vai sentir raiva e te odiar. É difícil de aceitar que às vezes nos relacionamos com pessoas assim. Mas elas existem e fazem coisas para você pensar pelo resto da vida. O narcisista não nasceu para amar e por isso nunca sabe se também está sendo amado por alguém. Pensará que todos são iguais a ele. É óbvio que uma pessoa que não ama ninguém, que não possui esta capacidade, jamais saberá quando alguém o ama. O narcisista entra numa relação para disputar e medir forças, nunca para dividir carinho e amor. Mas a estratégia utilizada pelo narcisista na hora de te abandonar é algo inusitado. Veja que normalmente ele irá te descartar sempre num bom momento entre o casal. Ou às vésperas de datas comemorativas, como no dia dos namorados ou perto do seu aniversário por exemplo. Ou quando você estará se mostrando feliz ao lado dele ou dela e investindo mais na relação. Será nestas horas que o descarte virá como forma de castigo. Como se fosse proibido você estar feliz ao lado dele. Isto explica porque as vítimas ficam alucinadas e desesperadas atrás de respostas quando são descartadas. Milhares de ligações e mensagens são enviadas ao narcisista sem nenhuma resposta. Agora nem mais migalhas de atenção restou. É que a vítima ficará presa nesta ideia. Se ele me ama, ainda vale a pena tentar e lutar por este amor. Se o narcisista tivesse dito. Não te amo mais. Talvez tudo seria bem diferente. Mas esta atitude dele ou dela faz parte de todo o jogo de manipulação para te destruir de vez. Obrigado por assistir. Deixe seu like e compartilhe este vídeo se você gostou. Faça sua inscrição neste canal e deixe também o seu valioso comentário. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.